De novo o Renato. Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! O César, não sei se tu te lembra, ele fez uma fratura de malar algum tempo antes dessa final. E eu, como parte da equipe médica que eu colaborava na época, fizemos uma cirurgia pro César, reposicionando o osso e os dentes. E quando ele faz aquele gol, se tu te lembrares do gol, ele, de forma corajosa, entra de cabeça e meio que junto a trave o goleiro e o zagueiro. E depois, na comemoração, no vestiário, eu fui abraçar o César e ele me disse doutor, me lembrei do senhor. Eu disse, vou quebrar tudo de novo, mais azar. E meti a cabeça. Paulo é um daqueles torcedores que, em se tratando de finais de Libertadores, está com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Filho do ex-presidente Rudi Armin Petri, ele esteve no Olímpico nas quatro vezes que o clube chegou na decisão. Delas, a que mais guarda na cabeça é a primeira, contra os aurinegros uruguaios. Lembro perfeitamente do Fernando Morena, que foi um centroavante excepcional. O goleiro era muito bom, mas a expectativa era grande e o respeito também era grande, porque o adversário era, de fato, poderoso. Afinal, eu lembro, era um julho, uma noite gelada, mas o estádio, eu acho que tinha 75 mil pessoas, algo assim, muito cheio, um jogo quente. O primeiro gol, uma jogada do Osvaldo, me lembro perfeitamente bem, ele entra pela meia esquerda, cruza e o Caio, meio de carrinho, faz o gol. Parecia que estava se encaminhando uma vitória tranquila. Mas o Penharol, e eu acho que essa garra charrua, que os argentinos também têm, mas os uruguaios também, eles não se entregam nunca. E vieram para cima e com pancadaria, um jogo duro, brusco, com catimba, terminaram empatando e aí o susto foi grande. Até que mais para o final do jogo, aquela jogada famosa, que o Renato dá meio que um balão para dentro da área e o César entra de cabeça e faz o gol. Lembro de uma emoção indescritível, foi algo fantástico, o estádio veio abaixo e foi uma vibração muito intensa, muito intensa, foi fantástico, na noite mesmo, após a saída do estádio, tanto dentro como fora do estádio, foi uma loucura. A gente ainda não tinha a Goethe, tradição da Goethe, mas enfim, a cidade foi tomada por uma festa indescritível, buzinaços e etc. No ano seguinte, em 84, o Tricolor voltou para Libertadores, na fase semifinal, e novamente chegou na decisão, quando enfrentou os argentinos do Independiente, a maior equipe vencedora do torneio, com jogadores de seleção. Alguns jogadores que me marcam profundamente, eles tinham um meio esquerda canhoto chamado Bocchini, que veio a jogar na seleção argentina, se não me engano, jogou na Itália depois, era um jogador espetacular, um canhoto muito habilidoso. O centroavante, que terminou fazendo o gol da vitória aqui, que foi o Burro Thiaga, que depois jogou a Copa do Mundo também, enfim, um jogador espetacular. Era um time muito forte, também muito raçudo, muito guerreiro, mas nós fomos, eu lembro de ir para o estádio com a expectativa do Bia, precisamos ganhar, e o time era bom também, se manteve praticamente a mesma base do ano anterior, mas naquela partida, apesar também do estádio lotado, o mesmo clima quente do ano anterior, o jogo foi truncado, foi um jogo, o Grêmio não teve grandes chances, e num contra-ataque, uma escapada, o Bocchini, o canhotinho, mete a bola, e o Burro Thiaga desloca o goleiro e faz o gol, e aí é uma água fria no estádio, tremenda, porque o Grêmio não conseguiu reagir. Presidente Burro Thiaga! Havia tempo para a reação, mas o jogo foi truncado, eles se defenderam muito bem, o Grêmio não conseguia criar situações de gol, era aquele jogo que, embora houvesse tempo de reação, se percebia que a coisa não ia acontecer. Depois disso, nos anos 80, o Grêmio não mais conheceu a final da Libertadores, mas voltaria mais duas vezes. Amanhã, você confere como foram as finais de Paulo, em 95 e em 2007. E aí, Amém.